E a rotura de uma conduta d'água esteve na base de um acidente de viação na Avenida 21 de Janeiro, aqui em Luanda. O pavimento escorregadio provocou a colisão entre quatro viaturas. Os danos materiais são avoltados. Judite Domingos passou por um grande susto. Por um instante, achou que fosse perder a vida. Num acidente na Avenida 21 de Janeiro, a caminho do trabalho. Foram dois acidentes exatamente à mesma hora. O caso da dona Judite, por exemplo. Ela vinha do Futungo, sentido a mudo perfil. Pegou a via da OGP e andou até a passadeira. Tão logo que chegou à passadeira, começou a sentir a estrada escorregadia. Não conseguiu controlar o volante e acabou por bater aqui, contra essas duas viaturas. De seguida, a senhora fez o pinhão. Portanto, ainda na senda de conseguir travar o carro e salvar a sua vida, dona Judite veio parar aqui, mesmo no meio da estrada. Eu só sei que o carro foi escorregando quando não consegui controlar os travões. Então, vim e puxou-me para aqui e bati nesses dois carros. Judite não foi a única. Mas a dona Domingos teve mais sorte. Ela perdeu o controle do volante, bateu no separador, mas conseguiu travar a viatura a tempo, já fora da estrada. Eu vinha e, de repente, senti que o carro começou a perder a direção. E eu comecei a lutar com o volante. Só sei que o carro bateu. Eu já nem me lembro se estava com os olhos fechados, mas acredito que fechou os olhos e gritei Jesus, Jesus. Eu sei que fizemos três batimentos. Batemos no separador que está lá, como vê, no outro lado. E depois fomos para lá em frente. Apesar dos danos materiais, as duas mulheres celebram pelo facto de saírem lesas, mas pedem com urgência que se reveja a situação, pois acreditam que o que torna esse troço escorregadio é a água que sai deste buraco em frente a um restaurante, mesmo à beira da estrada. Os bombeiros, ok, acho que eles têm essa tarefa, então deviam fazer logo de imediato a limpeza, porque isso é um perigo. Imagine se houvesse danos humanos. O chão está molhado e acreditamos que não é só a umidade, deve ter alguma gordura. Segundo este estudante, não é a primeira vez que isto acontece nesta zona. A água que vem daí desses empreendimentos que estão lá do outro lado, é que estão a causar isso e essas pessoas devem ser responsabilizadas. A nossa equipa de reportagem tentou entrar em contato com os responsáveis do restaurante, mas estes recusam-se a prestar qualquer declaração. Ora, e nós entramos também em contato com a IPAL, que disse ter enviado uma equipa de manutenção até o local para averiguar se a fuga de água é de responsabilidade da empresa ou não.